Tem 19 processos 48.5151.07.2014.43. Estabelecimento de resolução específica referente aos procedimentos de credenciamento de empresas de avaliação de ativos. Diretor-relator, doutor André Teptoni. A resolução 457, de 2011, aprovou o módulo 2 do PRORET, o qual trata a revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição. Já o submódulo 2.3, que trata da base de remuneração, estabeleceu a metodologia a ser utilizada para definição da base de remuneração do terceiro ciclo. E o submódulo 2.3 tem os seguintes anexos. O anexo 1, que é o resumo da base. O anexo 2, que é a declaração de fato superveniente. O anexo 3, que trata da declaração de independência. E o anexo 4, que é o credenciamento das empresas avaliadoras. Observa que os anexos 2, 3 e 4 tratam dos documentos e dos procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas interessadas em participar do processo de credenciamento para a execução de avaliação dos ativos imobilizados em serviços das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica para fim de composição da base de remuneração. E por meio da nota técnica nº 252, a SFF apresentou proposta de transformação dos atuais anexos 2, 3 e 4 do submódulo 2.3 do módulo 2 por RET, aprovado pela resolução 457, em anexos de uma nova resolução. A SFF apresentou o análise do impacto regulatório da proposta conforme impõe a resolução 450, 540, de 2013. A Procuradoria Daniel conheceu da minuta de resolução e chancelou e, em 27 de outubro, foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, como justificativa da superintendência para tal ato, essa argumentou que é a única responsável pelo credenciamento de empresas avaliadoras de ativos para a formação da base de remuneração. Argumentou que a proposta propiciará maior transparência e publicidade aos processos de credenciamento, bem como maior flexibilidade diante de eventual necessidade de alteração da norma, já vista sua desvinculação no PRO-RET. Observou ainda que, no novo dispositivo regulatório, constará os mesmos direitos e obrigações atualmente vigentes, cabendo somente a segregação de trás procedimentos daqueles para o processo tarifário constante no PRO-RET. Observa-se que o anexo do Decreto 2335, de 97, que constitui a ANEL, aprova sua estrutura regimental e da outras providências expressamente prevê a competência e a possibilidade de credenciamento técnico e empresa especializada para o suporte às suas atividades de fiscalização e controle dos serviços de instalação de energia elétrica. Entende-se, portanto, que a proposta da área técnica deve ser acatada, já vista que, a rigor, o procedimento para participação em processo de credenciamento não apresenta o conteúdo propriamente tarifário, mas sim de cunho preponderantemente administrativo, razão pela qual o melhor disciplinados em normativo independente, mas não no âmbito do PRO-RET. Destaca-se que a proposta não implica em criação ou alteração dos direitos e das obrigações atualmente aplicáveis, seja as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, seja as empresas já interessadas no credenciamento. Trata-se de mera transposição do texto vigente para anexo de nova resolução normativa. Ou seja, só apenas extraiu esse texto do PRO-RET e dispôs em novo o regulamento. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-5107-2014-43, voto pela emissão de resolução normativa como anexo a fim de revogar os anexos 2, 3 e 4 do submódulo 2.3 do módulo 2 do PRO-RET e aprovar, na forma dos anexos 1, 2 e 3, os procedimentos para credenciamento de empresa avaliadora de ativos da ANEL. É o voto. Em discussão? Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por revogar os anexos 2, 3 e 4 do submódulo 2.3 do módulo 2 do PRO-RET, aprovado pela resolução 457-2011, e também aprovar, na forma dos anexos 1, 2 e 3, não tem 2 e 2 aqui, os procedimentos para credenciamento de empresas avaliadoras de ativos da ANEL. Próximo item.